Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa meia. Ela é para 9 meses a 12 meses. É uma medida aproximada. Eu vou deixar a tabelinha aqui no passo a passo para você ter uma noção de qual é a medida do solado para cada idade. Essa lã que eu utilizei é a lã Cisney Super Bebê da Coutos Correntes. O tex dessa lã é 214. Se você não achar essa lã na sua cidade, você observa o tex. Você compra um tex aproximado ou mesmo tex que vai dar certinho com esse passo a passo. Além da lã, eu utilizei a agulha para crochê 3mm, a tesoura e agulha para arremate. Aqui essa meia eu não corto para fazer a costura aqui do canto. No meio do vídeo você vai ver como que eu faço para unir esses pontos aqui e fazer esse cantinho da meia. Eu espero que você goste que eu te dar dicas. Qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu te respondo. Uma boa aula. Vamos iniciar com um círculo mágico. Eu vou fazer três correntinhas. Essas três correntinhas é equivalente a um ponto alto e vou fazer mais 11 pontos altos. ao todo, vamos ficar com 12 pontos altos dentro do círculo. Vou fechar o círculo e vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos para iniciar essa carreira. vou subir novamente três correntinhas e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto, então já fiquei com um aumento nesse ponto. O próximo ponto também será com um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. essa carreira será apenas de aumento. Vou fazer dois pontos altos para cada pontinho de base que nós temos aqui. Ao todo, vamos ficar com 24 pontos altos. vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou subir três correntinhas, laço o fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Essa carreira será um ponto alto para cada ponto de base. eu vou fazer essa carreira em mais duas de ponto sobre ponto. Não haverá aumento nessas carreiras. Será três carreiras, contando com essa que a gente iniciou, de ponto sobre ponto. Fiz a minha terceira carreira de ponto sobre ponto, coloquei a linha que sobrou do círculo mágico aqui na agulha para fazer o arremate. Eu venho aqui, ó, no pezinho do ponto e faço um nozinho e passo o restante dessa linha pelos pezinhos aqui, ó, dos pontos altos só para esconder a pontinha e corto o excesso. E aí, a gente já deixa o círculo mágico arrematado. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui eu fiz três carreiras de ponto sobre ponto, cada carreira com 24 pontos altos. Vou subir três correntinhas para iniciar a carreira. Nessa carreira, eu vou fazer dois aumentos. Então, vou fazer aqui meu terceiro ponto alto, um quarto ponto alto. No quinto, eu vou fazer um aumento. Que serão dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer... Doze pontos altos. O décimo terceiro, eu faço um aumento. Então, eu fiz 12 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. O de número 13, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. E vou finalizar a carreira com um ponto alto para cada ponto alto de base restante. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ao todo, nós ficamos com 26 pontos altos. Vou subir três correntinhas. Essa carreira será ponto sobre ponto. Será um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou ficar com 26 pontos altos. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir três correntinhas. três correntinhas. E essa carreira eu vou fazer dois aumentos novamente. Então, eu vou fazer aqui. Cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. O próximo, um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos fazer esses leves aumentos nessas carreiras para a meia não ficar reta. E porque o pé costuma ser mais largo no meio do que no comecinho, né? Então, esses pontinhos é para a meia ficar mais confortável no pé. Esses aumentos que eu estou fazendo, tá? Então, aqui eu fiz meu primeiro aumento dessa carreira. Aí, eu vou fazer 12 pontos altos. No décimo terceiro, eu faço mais um aumento. Cheguei aqui, ó, no décimo terceiro. Fiz dois pontos altos no mesmo ponto de base. E vou finalizar a carreira com um ponto alto. Para cada ponto de base restante. Ao todo, aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. E a oitava carreiras, nós vamos... Na oitava, vamos ficar com 28 pontos altos. Finalizei minha carreira com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. No mesmo... Essa carreira será um ponto alto para cada ponto de base. Não haverá aumento. Eu vou fazer essa carreira e mais duas de ponto sobre ponto. Finalizei aqui a minha carreira. Ao todo eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras prontas. Essa última aqui tem 28 pontos altos. Encerrei aqui com um ponto baixíssimo. Subi três correntinhas. Agora eu vou fazer 14 pontos altos. Eu já comecei com a correntinha. Eu conto como um ponto alto. Então, ao todo eu vou precisar de 14 pontos altos. Então, aqui eu fiz 14 pontos altos. Subo três correntinhas. Viro o trabalho. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Ao todo eu vou ficar com 14 pontos altos. Finalizei a carreira. Subi três correntinhas. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer cinco pontos altos aqui. Um ponto alto para cada pontinho de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto alto. O sexto eu vou fazer meio ponto alto. Ó, vou deixar aqui na agulha. Laço o fio. Vou no sétimo ponto. Vou fazer meio ponto alto. Deixei na agulha. Laço o fio. Vou no oitavo ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No oitavo ponto. E faço novamente mais meio ponto alto. Fiquei com três meio ponto alto aqui na agulha. Vou tirar todos de uma vez. Desta forma. Laço o fio. Vou fazer meio ponto alto no próximo ponto. E venho aqui, ó. No quinto ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto ponto. E vou buscar essa linha, ó. Pego só a laçadinha pro lado de dentro do quinto ponto. Busca a linha. E fecho o meu ponto alto. Laço o fio. Faço meio ponto alto no próximo ponto. Meio ponto alto. Venho aqui. Viro o trabalho. E conto. Um, dois, três, quatro. No quarto. Eu puxo essa linha. E fecho o meio ponto alto. Laço o fio. Venho no próximo ponto. Faço meio ponto alto. Viro aqui o trabalho. E conto. Um, dois, três. Venho no terceiro. Puxo a linha. E faço meio ponto alto. E fecho o meio ponto alto. Laço o fio. Venho no próximo ponto. Faço meio ponto alto. Venho aqui no segundo ponto. Puxo a linha. E fecho o meio ponto alto. Laço o fio. E venho no último ponto. Faço meio ponto alto. Venho aqui, ó. Nas três correntinhas que nós fizemos pra subir. Pego uma das laçadinhas aqui dessa correntinha. Passo essa linha por dentro. E fecho o meio ponto alto. Olha como ficou o calcanhar. Eu gosto de fazer dessa forma que eu não preciso cortar o fio. Não precisa ficar fazendo arremate e depois fazer os nozinhos. Porque os nozinhos também podem incomodar. E aqui, ó. Eu gosto de fazer os três pontos altos unidos junto. Pra não ficar aquele bico no calcanhar. Porque eu fiz umas outras meinhas. Vou até mostrar essa como exemplo. Ó. Ela fica um bico. Então, aqui, ó. A diferença. Ela fica arredondada, ó. Tá vendo? Fica mais bonitinho. Que na hora que calçar, ela não vai ficar esse bico. Porque mesmo calçando, ó. O bico não desaparece. E aqui, ela fica mais discreto. O cantinho. Então, continuando aqui. A gente já finalizou aqui, unindo os pontos. Agora, eu vou subir três correntinhas. Laça o fio. Laça o fio. Eu tenho aqui, ó. Um ponto alto deitado. Nesse ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Laça o fio. No próximo ponto alto, eu faço dois pontos altos. Laça o fio. Laça o fio. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou laçar o fio e vou fazer meio ponto alto. Aqui, ó. Eu tenho esse ponto que foi aonde eu fiz esse ponto alto. Que tá deitado. Esse ponto aqui. Eu venho no da frente e faço meio ponto alto. Venho no da frente e faço meio ponto alto. E tiro tudo de uma vez. Agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada pontinho alto aqui, ó. Dessa carreirinha. Até chegar nesse cantinho aqui. Ó. Chegando aqui no cantinho, eu tenho um ponto alto aqui. Que eu fiz que tá deitado. E tem esse ponto alto que eu ainda não trabalhei. Então, eu vou fazer meio ponto alto. Laça o fio. Venho no deitado e faço meio ponto alto. E tiro tudo de uma vez. Laça o fio e faço mais um ponto alto nesse que tá deitado. Laça o fio. Aqui no próximo ponto alto deitado, eu vou fazer dois pontos altos. Laça o fio, faço aqui. Então, fiz meus dois pontos altos. Tem mais um deitado. Também vou fazer dois pontos altos. E vou finalizar a carreira na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Subo três correntes. Laça o fio. Venho aqui no primeiro ponto alto e pego ele aqui pela frente. Passo a laçadinha e faço um ponto alto. Laça o fio. O próximo eu vou pegar pelas costas, pro lado de dentro. Passa o fio por dentro dele e faço um ponto alto. Laça o fio. O próximo eu vou pegar pela frente, ó. Laça o fio. O próximo eu vou pegar pelas costas. Laça o fio. Laça o fio. O próximo pela frente. O próximo pelas costas. Esse próximo é aquele que a gente fez os dois pontos juntos. Então, eu tenho que tomar cuidado para pegar ele certinho. Os dois pontos é como se fosse um. Então, eu tenho que pegar ele pelas costas certinho, ó. Olha para você ver como ficou. Laça o fio, venho no próximo aqui e faço pela frente. Tá vendo? Ele fica bem certinho. E assim a gente vai fazer essa carreira. Vou finalizar a carreira na terceira correntinha que fizemos para iniciar com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Laça o fio. Esse primeiro eu fiz pela frente. Então, eu vou fazer pela frente. Laça o fio. O segundo, vou pegar aqui pelas costas. Então, essa carreira não vai mudar. Os pontinhos que peguei pela frente, eu vou continuar pegando pela frente. E os que eu peguei pelas costas, vou continuar pegando pelas costas. E vai ficando assim. Vou finalizar a carreira aqui na terceira correntinha. Já vou subir novamente três correntinhas. Laça o fio e vou continuar fazendo essa sequência. O ponto que eu peguei pela frente, eu pego pela frente. E o que eu peguei pelas costas, eu vou continuar pegando pelas costas. Esse aqui pela frente. Laça o fio, próximo pelas costas. Laça o fio pela frente, próximo pelas costas. Vai ficando assim, desta forma. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Vou subir novamente três correntinhas. Laça o fio e vou fazer a mesma sequência. O ponto que eu peguei pela frente, eu vou continuar trabalhando pela frente. E o que eu trabalhei pelas costas, eu pego pelas costas. Então, essa sequência aqui não vai mudar. Só tenha atenção na como você tá pegando a linha. Pra não tensionar a linha e o ponto ficar bem apertado. Porque senão aqui ó, o caninho fica apertado. Então você faz normalzinho, sem tensionar, sem puxar muito a linha. Porque tem gente que tem um ponto muito apertado. Então aqui nesse momento é interessante você deixar a linha correr ó. Aqui eu não tô tensionando, ela só tá correndo mesmo. Tá? E vai fazendo um ponto pela frente e um pelas costas. Olha o caninho como vai ficando bonito. E essa aqui será a nossa última carreira do trabalho. Trabalhei meu último ponto, vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Posso cortar essa linha. Passo por dentro dessa laçadinha aqui pra dar um nozinho, pra não desmanchar. Vou pôr ela aqui na agulha. E vamos fazer um arremate aqui pra dentro. Pra ficar bem seguro, ó. Vou fazer mais um nozinho aqui. Vou passar essa linha pelo pezinho pra não cortar rente. pra na hora que lavar não ter perigo de desmanchar. Ficou bem firme, pode cortar esse excesso. E olha o resultado. Ficou bem bonitinha a nossa meia. Essa medida aqui ó, ela é pra criança de nove meses a doze meses. Depende também muito da criança. É uma medida aproximada, porque tem criança que é bem maior, né? E eu vou deixar a tabelinha pra você de medidas do solado. Que aí facilita o seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo. Das dicas que eu te dei como fazer o calcanhar. Porque a maioria das pessoas faz é costurando, né? Corta uma linha e vem costurando. E eu prefiro fazer assim. As meias que eu faço, eu faço sempre assim. E espero que você tenha gostado do passo a passo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.